Boa noite a todos, o agradecimento pela audiência porque essa audiência é motivo de orgulho para todos nós do grupo Taropate Comunicação. A audiência pública com presença do secretário de segurança discute conflitos de terras entre proprietários indígenas em Guaíra. Motoristas pedem mais segurança no trefo de acesso ao núcleo industrial do Cataratas em Cascavel. O município reforça o combate à dengue em regiões com alto índice de infestação. Problemas de saúde afastam mais de 500 paranaenses por dia. No esporte, o Cascavel estreia amanhã no Campeonato Paranaense contra o Mazures. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Tarobá, segunda edição. O trevo de acesso ao núcleo industrial Cataratas se tornou um verdadeiro desafio para quem precisa cruzar a rodovia. Os motoristas fazem um pedido. Mais segurança no trecho. No local, muitos motoristas se arriscam para fazer a travessia. O trevo também é conhecido por acidentes frequentes. Na semana passada, mostramos uma batida que resultou em um motociclista com ferimentos moderados. O movimento na BR-369 é intenso. E para quem precisa transitar aqui todos os dias, enfrenta um verdadeiro desafio. No trevo, para atravessar, além de tudo, é preciso ter paciência e muito cuidado. Mas o pedido dos moradores é por melhorias no trecho. Está difícil, complicado aqui, né? Todo dia de manhã, bastante trânsito aqui. Tinha que mudar, né? Melhorar alguma coisa aqui. Olha, eu acho que todo dia, todo dia é assim. Sempre tem uma fila, o trânsito é devagar e é bem complicado. Além de tudo, o tempo de espera é grande. Esse caminhoneiro relata que em determinados horários demora meia hora para atravessar. É uma vergonha isso aí. Fica meia hora aqui para conseguir passar aqui no trevo. E aqui tinha que ter menos um sinal aí, uma sinaleira. Um problema que se estende há anos. A Polícia Rodoviária Federal tem feito o seu papel e orientado os motoristas. Mas chama atenção também pela falta de paciência e imprudência. O problema da BR-369 do perímetro urbano é o mesmo, na região do núcleo industrial, é o mesmo problema que acontece na BR-277. Nós temos uma estrutura que não é a mais adequada, necessita de investimentos e nós temos um mau comportamento do condutor. As mesmas pessoas que procuram a imprensa e reclamam da falta de estrutura, são as pessoas que, por exemplo, fazem a travessia de forma descuidada da rodovia. Como resolve aquilo? Primeira opção, com a estruturação. Precisaria de que a rodovia fosse isolada para aquelas pessoas que fazem o acesso urbano. Uma pessoa de Cascavel que está indo para um bairro, em tese ela não poderia utilizar a rodovia. A cidade deveria oferecer artérias que possibilitassem esse deslocamento entre os bairros e não oferece. Então precisaria duplicar a rodovia, construir marginais e isolar o tráfego rodoviário, separando, segregando do tráfego urbano. Nós sabemos que isso, no curto prazo, não existe essa previsão. O que precisa acontecer até lá é que as pessoas se reeduquem, respeitem os limites de velocidade e as regras de circulação e conduta. Está sendo realizada uma audiência pública em Coaíra para discutir soluções pacíficas. Isso em função do tenso conflito entre indígenas e proprietários de terras. A crise entre os grupos se intensificou após o morador das proximidades ter sido feito refém em um assentamento indígena. O secretário de Segurança do Estado participa da reunião junto com autoridades locais. O conflito ocorrido no dia 10 de janeiro, em Guaíra, em que três indígenas foram baleados por um indivíduo desconhecido e um senhor de 51 anos foi feito refém por indígenas. Nesta quarta-feira, representantes do governo federal e estadual estiveram presentes no município para tratar de segurança. Segundo os representantes do governo do Paraná, o governador Ratinho Júnior já agendou para a próxima semana uma reunião com o governo federal para discutir uma solução a respeito das invasões. O secretário de Segurança do Estado do Paraná, Hudson Teixeira, disse que estratégias estão sendo discutidas para que traga mais tranquilidade para a população de Guaíra. Independente de bandeira partidária, independente de filosofia, independente de etnia, nós temos a responsabilidade de prover a segurança para todo cidadão que está em nosso Estado ou de cobrar daqueles que têm a responsabilidade para que o façam. Em não fazendo, nós agiremos, como foi o caso da situação do senhor José Carlos, que foi feito refém, foi agredido, e o pessoal do batalhão de fronteira, em tese, em uma área de responsabilidade federal, atuou e depois a Polícia Federal veio no apoio, salvando aquele senhor. Mas a determinação do governador é para que a segurança pública seja fortalecida na região, o comandante-geral da Polícia Militar já falou isso, e que a gente alinhe protocolos de atuação, nós teríamos uma reunião reservada depois com todas as forças de segurança da União, do Estado e do município, para que a gente alinhe protocolos de atuação, para que essa situação se estabilize, para que não ocorram novas ocupações, para que não ocorram novos desentendimentos ou confrontos. A equipe de reportagem do Grupo Tarobá acompanha todos os desdobramentos da reunião e amanhã você acompanha a reportagem completa nos nossos telesornais. A Secretaria do Estado da Saúde realizou ontem uma reunião para aliar ações e atualizar o panorama da dengue no Estado. O encontro promoveu estratégias para controle, além de orientações a pacientes. O novo informe aponta 3.593 novos casos no Paraná. Em Cascavel, o combate contra a dengue continua. Após os resultados do Lira, divulgados na última semana, a Secretaria de Saúde reforçou as ações das regiões mais afetadas. Fernando Lopes. Os agentes estão mirando bairros que tiveram um índice de infestação superior à média do município de Cascavel, que foi de 2,5%. As visitas, as vistorias começaram na segunda-feira pelo Guarujá, mais de 2 mil imóveis vistoriados, e nesta quarta-feira se concentraram na região do Quebec. Nessas regiões, o índice de infestação passou de 6%. Durante as vistorias, os agentes eliminam criadouros e orientam os moradores. A Secretaria de Saúde, pelo alto índice nessas localidades, programou essa ação, a gente está trazendo agentes de todas as localidades para a gente conseguir fazer um novo levantamento, um levantamento de índice local dessa região. O que compete é a gente fazer. Ele faz a vistoria novamente no domicílio, orienta o morador, faz eliminação de criadouros quando tem, e também, se caso não é possível eliminar o criadouro, é feita a notificação. Mas o mais importante é a gente conseguir, ao chegar até o morador, fazer essa orientação. Então, nós pedimos para que a comunidade receba o agente de endemias, mesmo que ele tenha recebido recentemente, para que ele receba nova orientação, para que ele reforce como um todo. O Estado, como um todo, a gestão está bastante preocupada com os números que vêm crescendo nos últimos dias. A gente teve uma alta de dezembro para cá. A gente percebe mais casos positivos. E nas historias, a gente tem encontrado muito local com criadouro. Isso quer dizer o quê? Que a população está falhando, está pecando nos cuidados dos seus espaços. Cascavel tem 25 casos confirmados de dengue. É um número pequeno, se comparado a anos anteriores, mas que deu um salto nos últimos dias. Por isso, não é descartada a possibilidade de epidemia, se todo mundo não entrar nessa guerra. Nossa preocupação está muito grande. Se nós continuarmos com os números crescendo da forma que a gente vem percebendo, a gente pode vir adentrar uma epidemia no final de fevereiro, começo de março. Então, é um momento propício para que a população vista a camisa, assuma a sua responsabilidade. Vá para o seu quintal, uma vez por semana faça a sua faxina. Verifique qualquer local que possa se tornar um criadouro. O nosso índice de levantamento, quando a gente fez agora em janeiro, nós verificamos que os maiores criadores estão dentro dos quintais das pessoas. Ou seja, deixando ali no seu espaço um local para o mosquito se proliferar. Então, a gente pede mais uma vez, vamos juntos, a comunidade, com a gestão, trabalhar para que a gente evite que esse mosquito tenha espaço, porque é possível de prevenção. Nós precisamos evitar que as pessoas adoeçam, precisamos evitar que o município entre em epidemia, por conta de falta de cuidado de todos nós. É a população e a gente se inclui junto. Todos nós temos que cuidar do nosso espaço e ajudar a cuidar os espaços públicos. Em Francisco Beltrão, a Prefeitura aumentou o efetivo de agentes no combate à dengue. O primeiro levantamento do índice de larvas do mosquito Aedes aegypti, realizado aqui em Francisco Beltrão, neste início de 2024, aponta um índice de 3,3, considerado de médio risco. Em relação ao último divulgado no ano passado, era de 2,9. Ou seja, teve sim um aumento do aparecimento, do surgimento das larvas do mosquito Aedes aegypti. Eu estou aqui na Secretaria de Saúde de Francisco Beltrão, falar com o secretário Manuel, saber quais são os números da dengue até o momento aqui no nosso município e o que esse índice traz de alerta para os munícipes da cidade. Bom, o índice mostra o aumento, não é um aumento tão significativo ainda, mas quando a gente analisa em conjunto com as outras informações, é preocupante. A gente já viu o aumento do número de casos. Nós já tivemos mais casos nas duas primeiras semanas de janeiro do que nós tivemos nos últimos seis meses do ano passado. Então, isso é uma preocupação. A gente está observando o aumento do número de casos, combinado com esse aumento do número de focos do mosquito e olhando para o cenário do Estado e da nossa região toda e num período que tem calor e chuva e muita movimentação das pessoas, muita gente de férias, muita gente viajando, e isso contribui para que o mosquito circule ou para que a doença circule no nosso município. Esse saldo que você diz é de cinco casos que nós tínhamos até o final do ano passado para 12 casos já nesse início de ano. Exatamente. Então, só nas duas primeiras semanas nós já tivemos 12, que comparando com os meses do ano passado é um aumento significativo. E ainda nós temos vários aí aguardando o resultado de exame. O número de casos suspeitos, o número de casos investigados, ele é bastante grande nesses primeiros dias agora. Ok. Obrigado, Dom Manuel. Secretário de Saúde aqui de Francisco Beltrão. Portanto, o último índice do Lira apontou o índice de 3,3, considerado de médio risco. São 12 casos confirmados de dengue aqui no município de Francisco Beltrão no ano epidemiológico, que começa no mês de agosto e vai até o próximo mês de julho deste ano de 2024. São 12 casos confirmados. E para combater a questão da dengue, o prefeito de Francisco Beltrão, Cléber Fontana, fez o chamamento de 17 profissionais para trabalhar diretamente como agente de endemias. Ou seja, são mais de 50 profissionais trabalhando exclusivamente para combater a dengue, o avanço da dengue aqui no município. Com informações do sudoeste, Everton Leite. Obrigado, Everton. Hoje à tarde foi liberado para o trânsito de veículos o trecho da Rua Barão do Serro Azul entre a rua Rio Grande do Sul e São Paulo. O asfalto no local ainda não foi finalizado e a via será fechada novamente. Essa obra faz parte do cronograma de revitalização da Avenida Carlos Gomes. Moradores do bairro Santa Cruz, na região oeste de Cascavel, pedem assalto e esperado há mais de 10 anos na Rua Mauês. A rua é cheia de buraco, é horrível aqui para entrar no asfalto aqui. Se não souber entrar, bate o carro embaixo. Estamos na Rua Maves, no bairro Santa Cruz, a uma quadra da Uopecã. Rua movimentada, rota de veículos da saúde. A bronca dos moradores é com este trecho de aproximadamente 400 metros, que ainda não foi asfaltado. Há anos, eles pedem providências. Acho que deve fazer já quase uns 10 anos que a prefeitura pediu para a gente tirar a cerca, que ela era bem mais, na beira sim, tirar para eles fazerem o asfalto, né? Que ia fazer o asfalto. Se ia sair o asfalto, ia até hoje. Quando chove, a enxurrada abre valetas. Para amenizar a dificuldade, os próprios moradores jogam entulhos nos buracos. Está difícil, ainda mais quando chove, né? Vira uma barreira, enxurrada, desce tudo para a minha casa ali, a minha casa descendo para baixo ali, desce enxurrada para baixo. E o pessoal joga lixo aqui direto. Os moradores que sofrem, né? Porque com essa terra aqui, quando chove, desce tudo para a casa da gente. Até as bocas de lobo estavam tudo entupidas, da enxurrada que descia para baixo, né? Além de não ter asfalto, a rua está se tornando um depósito de lixo a céu aberto. Olha só quanto entulho nós encontramos por aqui. Tem um pouco de tudo. Sacolas cheias de lixo, copos plásticos, garrafas, madeira, roupa velha. Encontramos até um pneu. E o pior, né? Com água acumulada. É até bom a gente tirar daqui, porque a dengue está aí. Vamos tirar essa água. Olha, é bem difícil, porque nós temos um espaço para eventos aqui na esquina. E na época em que fica muito seco, tem muita poeira, a gente não consegue nem locar o espaço, porque nós temos piscina. E a água fica toda tomada pela poeira, a gente não dá conta de fazer o tratamento da água. Então é uma situação muito difícil. A região está crescendo. Novos prédios estão sendo construídos no entorno. Mas este trecho de rua parece que ficou no passado. Depois do intervalo, problemas de saúde afastam mais de 500 paranaenses por dia. Tem também a previsão de tempo para quinta-feira, agora às sete horas. Tchau. Tchau.